Olá, amigos! Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Lembrem-se, www.museudapelada.com O Museu da Pelada é um site muito interessante com textos, resenhas, entrevistas, vídeos sobre o futebol e, particularmente, sobre a história do futebol. Seja o futebol brasileiro, seja o futebol internacional, mas mais o futebol brasileiro. Se você gosta de futebol e é saudoso do que aconteceu no futebol do passado, em especial, você vai ficar encantado. Passa lá! Eu garanto que você vai gostar. Bom, gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre regras do futebol. Eu acho que precisa ter uma mudada aí nas regras e eu acho que uma mudança essencial é você trabalhar com o mundo basquete com cronômetro, né? E toda vez que parar o jogo, você para o cronômetro também. Uma ideia interessante era, em vez de você ter dois tempos de 45 minutos, você ter dois tempos de 30 minutos, mas com o cronômetro parado quando a bola parar. Então, com isso, você garantiria 60 minutos de bola efetivamente rolando, né? O torcedor teria a garantia de 60 minutos, 30 minutos no primeiro tempo e 30 minutos no segundo tempo, mas com bola rolando. E não aquela coisa de que a bola fica parada, então jogador faceira e aquelas brigas, confusões, discussões, etc. Que se perde tanto tempo e tanta coisa desnecessária. Não, vamos garantir 60 minutos de bola rolando para o torcedor e para o telespectador. Isso eu acho que era uma mudança que seria saudável para o nosso futebol. O que vocês acham? Seria interessante garantir isso? A bola parou, o cronômetro para também? E a gente tem um tempo fixo de jogo? Eu acho que é bacana. É isso aí, gente. E vai lá. Vai no Museu da Pelada no YouTube, vai no Museu da Pelada no Facebook. São mais de 140 mil pessoas inscritas no canal do Facebook do Museu da Pelada. E não se esqueça, www.museudapelada.com Lembrem-se. Um abraço.